Bom dia! Sejam bem-vindos para Bones da Europa Culinária. Hoje eu quero ensinar para vocês uma receita muito especial. O risoto de funghi é uma culinária italiana. Mamma mia, mas que é um espectáculo! Hoje eu vou ensinar para vocês, passo a passo, como se deve fazer. Vamos lá nos ingredientes! Vocês deixam 30 minutos o funghi para hidratar, depois vocês cortam em pedaços. Coloca a cebola, já coloquei uma colher de manteiga, se vocês viram. Frita bem, coloque um pouquinho de óleo para não deixar queimar a cebola. Frita bem, o que vocês vão fazer? O arroz, porque o risoto tem que ficar cremoso, então vocês não podem usar o arroz comum. Então tem que ser um arroz especial para fazer o seu risoto na sua casa. Frita bem. Logo em seguida, vocês vão colocando o vinho branco e vai mexendo o fogo para poder o vinho penetrar no arroz. Frita bem. Em seguida, colocando a água e aquele molho do frango. Deixe o fogo baixo e vai mexendo. É um trabalho, gente! Na Itália, eles gostam de comer arroz al dente. Quem não está acostumado, eu acho estranho. O chef, os restaurantes, os italianos, estão habituados a comer seu risoto al dente. Eles deixam mais ou menos uns 15 minutos cozinhando, 17 minutos só. Mas como nós é brasileiro, é acostumado o risoto do arrozinho mais macio, com mais textura, gostosinho. Então, pode deixar uns 20 minutos, 22 minutos cozinhando. Continua mexendo, gente. Não pode parar de mexer. Porque quando começa a ter o ponto do risoto, porque o próprio arroz solta o amido, né? E faz o risoto ficar cremoso. Então, se você parar de mexer, vai grudar tudo na panela. Duas pitadinhas de sal. Não coloca muito, porque o queijo parmesão já contém o sal, né, gente? Vocês colocam também pitadinha de pimenta. Pimenta do reino. Saudade do Brasil de comer uma pamonha, um pastel. Quando eu for passar férias no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é parar no aeroporto, já sair correndo, em câmera lenta e falar, me dê um pastel de carne. Câmera rápida, mãe. Não? Ah, é. Chegar no aeroporto, vou em câmera rápida e vou dizer, me dá um pastel, pelo amor de Deus. Gente, ó, antes de terminar os 20 minutos que vocês estão mexendo, aí o que vocês vão fazer? Quando tiver faltando uns 3 minutos, mais ou menos. Vocês colocam a metade do queijo. Continua mexendo. E por último, o fungo. Fica pronto o nosso risoto alface. Olha como que se faz. Coloca no centro do prato. Ó, no centro do prato. Em seguida, faz assim. Em seguida, vocês colocam o queijo parmesão por cima. Olha só, gente. Agora eu vou comer. Aí você pega um pedaço do frango, corta assim. Dá uma molhadinha. No creme. No creme. Coloca do lado. A batata. Vou pôr as duas batatas também, gente. Hum. Gente, que espetáculo. Tem que colocar um pedaço do frango. Do frango cremoso. Olha. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.